. 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 caindo do céu e explodindo todos eles, por que parando no PC, isso não é real, cara. Não é tão grande. Não é, não é. Tem os vídeos que nunca perdem a graça, cara. Isso eu digo, o clássico, o melhor livro do Berg. Cara, eu gostei. Esse foi criativo. O primeiro é criativo, criativo mesmo até agora. Se for pra zoar algo relacionado a isso, que sejam criativos como nesse mesmo. Ai, cara, por que eu caio nessas coisas ainda, mano? Isso é muito real. E parece que todo vídeo vocês aprendem, como TV, o filme, o fã, 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 o fã. Esse que dá pra ficar muito tempo assim gravando. Bom, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no botão gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal se você não assistiu. Isso é muito importante. O Berg TV é muito grande. Tchau. 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 O que é isso? É melhor ainda, então já vai deixando o like aqui embaixo, inscreva-se no canal se você não é inscrito e ativando o sininho porque é também importante e vamos para o vídeo. Ah, já começa com tragédia. Olha o risado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É assim mesmo, só que viveu, sabe? Esse mano é tipo um anime paixão O cara foi atacado por um peixe Olha a rebelião que está acontecendo ali atrás Aqui está a gente Ele sobe a sua olvida na cara Esses cachorros que aparecem nesses vídeos, são muito bonitos Parece que eles foram peixes pra aparecer nesses vídeos Esses cachorros que aparecem nesses vídeos são muito inteligentes, cara. Parece que eles foram feitos para aparecer nesse tipo de vídeo. É muito bom. Ela está sendo passada. Esses cachorros estão voltando cada vez mais. Parece que ela foi atacada por alguma coisa. Olha o movimento dela. Olha o movimento dela. Esse cara, ele é perdedor, ele é perdedor. Esse cara trono bike ali, do nada. Não pode perder essa oportunidade que a vida dá. Nossa, se a casa não for dele, ele corre. Na verdade, se a casa fosse dele também, se fosse minha, eu teria que correr. Não sei se ele não correu, ele não tem pai, é o responsável. Pelo amor de Deus, ele já tá suando. Nossa, mano, que errado. O cara não aguentou a pressão. Por que não tá a parte completa? Lembre-se que é a parte completa desse vídeo. Vídeo de WhatsApp. Você olha até isso, você já consegue ver um vídeo. Já vi claramente a vida. E aí, quem já vai pegar um vídeo. Quando vem aqui, quando a gente vinha Eu sei que aqui, daqui a gente vai for a liberdade. Tchau, tchau.